Música Após oito meses fechado para a reforma, o histórico teatro Armando Gonzaga, que fica no bairro de Marechal Hermes, na zona norte do Rio, foi oficialmente reinaugurado, oferecendo uma nova estrutura e programação para os admiradores da cultura carioca. São 70 anos de existência comemorados junto com a reabertura, uma dupla celebração. O espaço recebeu investimentos do governo do estado através do programa Acelera Funarge. Nós investimos aqui no conforto, na segurança, para oferecer palco ao artista e oferecer espetáculo a toda a população aqui de Marechal Hermes e de toda a vizinhança. A política pública muito importante que vai ser implantada aqui é as placas fotovoltaicas, que é a energia solar. Nos nossos teatros, os teatros da Funarge, todos eles vão ter energia limpa. O teatro passou por uma reforma geral dos espaços. O projeto incluiu a troca de poltronas, mudanças na estrutura do palco e da iluminação, investimentos na acessibilidade do local, além de uma renovação completa da parte hidráulica e elétrica. Agora, depois das melhorias, o teatro está pronto para ser entregue de volta à comunidade. A gente está muito feliz em estar entregando hoje esse teatro. E a gente espera muito que a comunidade esteja ativa aqui dentro, porque eles são os nossos protagonistas. Nada se faz sem o público. Então, essa é a nossa expectativa aqui. O espaço é uma homenagem ao grande autor teatral da comédia carioca da primeira metade do século XX, Armando Gonzaga, conhecido por contar sobre conflitos familiares, costumes cotidianos e situações envolvendo personagens tipicamente cariocas. O teatro foi inaugurado em 1954 e o edifício, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, em 1989. Garantir a preservação do teatro estava nas prioridades do projeto. Por isso, além das reformas, o local ganhou um acervo cultural que busca homenagear a história do teatro. Entre os itens da nova exposição estão móveis que pertenciam ao próprio Armando Gonzaga e outros registros históricos, como livros e matérias de jornais da época da fundação do espaço. Nesse espelho já foi refletida a imagem de Fernanda Montenegro, Dersi Gonçalves, Tarcísio Meira e outros grandes nomes da televisão e do teatro brasileiro. Essa penteadeira está aqui desde 1954, quando foi inaugurado o teatro. E ela não é apenas uma mobília, ela carrega histórias e memórias de inúmeras produções artísticas. Uma entrega muito importante para esse território, para esse bairro de Marechal, entrega muito importante para a cidade do Rio de Janeiro e permitir que um equipamento como esse possa abrir as suas portas, oferecer ao público o conforto que eles precisam no consumo da arte e oferecer ao artista também a possibilidade dele se apresentar com todo conforto, com toda segurança. É aquilo que é primordial para isso que nós estamos aqui. Para celebrar a reinauguração, o público contou com o show do sambista Leandro Sapucaí. A apresentação faz parte do programa Giro Cultural, que proporciona ingressos a preços populares e já esgotaram no primeiro dia. Casa cheia e vida longa ao Teatro Armando Gonzaga. Até eu estava contando aqui antes nos bastidores que eu tenho um envolvimento muito grande com os teatros porque minha mãe, eu sou de família pobre, minha mãe era costureira, meu pai era eleticista e minha mãe se programava para ir nos shows dos teatros populares. Então virava meio que um acontecimento aquela data dos shows, desse tipo de show que a gente vai fazer hoje aqui no Armando Gonzaga. Então quando eu falo para minha mãe que eu vou tocar, eu vou tocar no teatro, como a gente acabou fazendo em outros teatros. Tem todo esse link com esse passado. Então é super importante para mim, porque eu sei exatamente que as pessoas que vêm nesse tipo de show, de espetáculo, estão sentindo, se programaram para isso. Se perguntaram o que é o amor para mim Não sei responder Não sei explicar Não sei explicar